Em Lajeado, uma iniciativa crucial está em curso para combater o mosquito da dengue. A Vigilância Sanitária, ela está, junto com a Vigilância Epidemiológica, ajudando nessa prevenção e o combate da dengue na comunidade. Nessa batalha, a Vigilância Epidemiológica e os agentes de endemias uniram forças, trabalhando de forma colaborativa na orientação e na identificação dos locais onde esse terrível vetor se prolifera. Hoje se inicia no setor áurea e a gente vai dar continuidade aos demais setores uma vez na semana. E o nosso papel, enquanto agente de endemias no município, é fazer a prevenção e a orientação. A cooperação entre esses dois setores é fundamental para mapear e monitorar as áreas de risco, identificando os focos de reprodução do mosquito. Estamos aqui lançando agora uma campanha preventiva, pedindo-nos a colaboração da sociedade com as nossas agentes de endemias, para que a gente possa ter bastante sucesso nessa campanha. A gente tem o foco de combater a dengue, fazendo as borrifações nos lotes baldios, fazendo a conscientização da comunidade através da entrega dos panfletos. Com esse início de campanha contra a dengue, nós temos hoje a vacinação contra a dengue. As crianças de 10 a 11 anos já estão sendo imunizadas, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Seguir as orientações fornecidas pelas autoridades de saúde é o primeiro passo para eliminar de vez esse mosquito e, consequentemente, reduzir os casos de dengue e proteger a saúde de todos. Ao unirmos às nossas forças e agirmos de maneira coordenada, podemos alcançar resultados significativos na luta contra a dengue. É hora de nos unirmos como comunidade determinada e erradicar essa ameaça à nossa saúde. Juntos, podemos fazer a diferença e garantir um futuro saudável para todos em Lajeado.